Ahahahah Não, 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 4, o Whisky Tango Uniforme. Olha o busão, velho. Whisky Tango Uniforme tem pouso autorizado, vento 090 graus, 1, 2, nossa. A gente livre pouso, Whisky Tango Uniforme. 500. Na final, cara. Boa tarde, do Grifo 03, bote 0, 4, pronto. Grifo 03, a linha mantém. A linha mantém, Grifo 03. Whisky Tango Uniforme no solo aos 4, 1, livrando à direita, Taxi China, após livrando ao solo, Goiânia, 1, 2, 0, 7. Direita, na Charlie, 1, 2, 1, 7, boa. Boa. Salvo, Buenas, Fopatango, Whisky Tango Uniforme, livrou. Whisky Tango Uniforme, local de estacionamento? Goiás, senhorita. Prosseguiu, tá, Cria Charlie, Alfa, T1H da Goiás, não me escuta. Fogo, Charlie, tá, Goiás, não se escuta, Whisky Tango Uniforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.